Música Galera, a gente aqui desse canal aí adora falar sobre absurdos do mundo dos games A gente sempre tá cobrindo as últimas novidades e, é claro, criticando o que merece ser criticado Vulgo empresas que querem cobrar por absolutamente qualquer coisa que eles tenham a oferecer E pior, cobrar injustamente do seu público A gente já trouxe diversas mentiras, a gente já trouxe diversos absurdos e diversas situações inaceitáveis Que inclusive ajudam muita gente a, por exemplo, salvar o seu dinheiro não comprando um Anthem Não comprando um Fallout 76 E, cara, é claro que a gente não tá aqui pra, literalmente, influenciar a cabeça das pessoas A gente só tá aqui pra passar a nossa opinião Mas, olha, honestamente, a notícia que a gente vai passar pra vocês é tão absurda É tão ridícula e é tão inaceitável Que não é possível que vocês vão ver essas informações E vão pensar, não, beleza, show, mas eu vou testar esse jogo Porque, olha, eu acho improvável Ó, galera, quem falou com vocês é online ou na central? Hoje eu tô aqui com o Ait E a gente vai passar pra vocês o jogo mais ridículo do mundo dos games Que é o game que te cobra por cada partida Já pensou, cada partida que você for jogar online você tem que pagar Mano, o que está acontecendo? Cara, eu nunca imaginei que eu ia chegar num vídeo lá e ia falar assim, ó Essa empresa colocou a EA Games pra mamar E é exatamente o que tá acontecendo, velho Essa empresa aqui tá dando uma aula pra EA Games saber como fazer jogo ganancioso, velho Porque a EA não sabe mais, essa empresa aqui é muito melhor, né? Inclusive, né, eu queria saber o que esse canal aqui tem com a EA Games, né? Que eles sempre tão falando de EA Games E, cara, é tão absurdo isso Porque, pensa, é basicamente um fliperama das antigas Você vai lá no joguinho, compra a ficha, né? Você compra 5, 6 fichas e joga as partidas, velho É isso num jogo online em 2020, velho O que que tá acontecendo? Nossa, mano, é tipo Back to the Future, realmente, gente Sei lá, mano Do nada que... Ou então, fliperama, galera Olha que ideia genial Você vai gastar fichinhas pra poder jogar cada uma das partidas E, é claro, se você ganhar Você continuar jogando Meu amigo Caralho, nova geração chegando E os caras inventando isso, velho Pelo amor de Deus São uns caras de pau, mano O Xbox Game... Tem que comprar um óleo de peroba pra passar nessa cara Mano, o Xbox Game Pass aí Com, tipo, um preço mensal pra jogar uma caralhada de jogo Tá ligado? Um monte de game free to play fodão Com qualidade absurda E os caras me fazem isso Galera, olha só A gente vai passar todas as informações A gente vai mostrar a audácia, né, desses caras E, ó, antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo esse vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, outro às sete da noite Então clica no sininho Pra não perder nada Galera, esse absurdo Essa história inacreditável, né Como já diz o meme, né A audácia desse filho da puta Eu não aguento, mano Pra mim o meme desse jogo é A audácia desse filho da puta Olha só É o grande, né, sucesso Só que não Do game The Cullin Pra você que não está ciente Nunca ouviu falar desse jogo Eu não te culpo The Cullin é um Battle Royale Que foi lançado em 2016 Ele já é velhinho, né É bem velho E, cara, a proposta do The Cullin É que ele seria muito mais jogos vorazes Do que os outros jogos Que a gente tem por aí de Battle Royale, né Quando eu estava naquela febre ainda De início de Battle Royale Com Minecraft Com H111 Com DayZ E agora também, né Com a época do Fortnite, né Que já está ainda reinando Supremo no mundo dos games The Cullin tentou mergulhar Na onda total do Hunger Games E que era um jogo Com 16 jogadores online Em uma ilha E, cara, a proposta desse jogo Seria de fato um Battle Royale Só que totalmente focado em melee Focado em armas brancas Então você utilizaria machados Utilizaria lança Utilizaria espadas Haveriam armas Mas elas seriam muito mais raras E aí eles seriam realmente Um jogos vorazes Você tem que ir lá e ir na marra Matar os seus inimigos Para ser o grande vencedor Do jogos The Cullin E o que aconteceu É que, surpreendentemente Esse jogo flopou lindamente Não sei se era por causa dos gráficos Se era por causa dos bugs Se era por causa da proposta Eu não acompanhei na época Mas o The Cullin fracassou O The Cullin flopou E o que aconteceu é que a empresa Inclusive fechou os servidores do jogo Em maio de 2019 Eles ainda lançaram O The Cullin 2 em 2018 Mas foi tão quebrado Foi tão horrível o lançamento Que logo no lançamento Eles já cancelaram o The Cullin 2 E nem ficou online por muito tempo Então assim O The Cullin não tem um bom histórico O primeiro e o segundo jogo Floparam lindamente E recentemente A Shavian Games Que é a dona do The Cullin Anunciou O The Cullin 2020 Esse que vai ser um relançamento Do The Cullin de 2016 Sim, é o mesmo jogo galera É o mesmo jogo Com os mesmos gráficos Não mudou porra nenhuma Só que agora é diferente Porque está no Xbox One E eu não sei porquê Mas os caras estão relançando A mesma merda do jogo Não fizeram nada diferente Falar a mesma bosta E aí o que acontece Eles estão trazendo Um novo modo De ganhar dinheiro Um novo modelo de negócios Que vai ser o seguinte Se você Comprou o The Cullin original Você vai poder jogar O novo de graça Ele é free Se você jogou O antigo Anteriormente Também está de graça Porque tinha galera Que jogou no beta Tinha galera Que jogou no período Free to play Tinha galera Que pegou chave E tal Então essa galera Está liberada Mas Se você não tiver pego O jogo nessas ocasiões Do passado E quiser testar agora Daqui pra frente Todos os novos jogadores Vão ter que pagar Por partida Olha só Jogadores podem jogar Uma partida online Grátis por dia Mas terão que pegar Fichas depois disso Que nem fliperama mesmo Tá ligado Tem que botar a fichinha É tipo É tipo o cara O traficante né Ele te dá O testezinho Testa aqui Testa aqui Quer mais? Quer mais? Então compra agora É tipo isso Exato Eles te dão Uma ficha por dia Grátis E o resto Tem que pegar E o que acontece Os jogadores que vencerem A partida Lembra? Battle Royale 16 pessoas Apenas uma pessoa Vai ganhar E o cara que ganhar Vai ganhar outra ficha Pra continuar jogando Então assim Nunca Eu tenho que admitir uma coisa Realmente isso é foda Nunca vencer um Battle Royale Foi tão importante É literalmente Tudo tá valendo Nesse jogo Tá ligado? Porque se você não ganhar Você não pode jogar mais É a imersão do jogo Se você tá entrando no Battle Royale Se você morrer Você não joga mais Por quê? Porque você morreu Então se você ganhar Você continua É tipo na época de escola Quando jogava futebol O time que ganhar Fica né Então você tinha que dar O sangue lá pra ganhar Exatamente cara Eu curti muito Os desenvolvedores desse jogo Eu acho que eu vou Apoiar o game cara É com certeza mano Olha Caralho É que pode ser aquela coisa Mano Esses bobeiros vão divulgar Isso como uma feature né O jogo Battle Royale Mais realista Que audácia mano O que me impressiona É os caras relançar isso Depois de um fracasso monumental Porque assim Parece que é a última cartada Dos caras né Não eu vou lançar isso aqui Porque agora vai dar certo Eu fiz um novo modelo aqui Que agora eu vou ganhar dinheiro Pra caramba Os caras vão pagar Que nem ficha de fliperama Mano não faz sentido E outra Você falou que quem Já tinha o jogo E quem testou Vai poder jogar de graça né Qualquer partida Quanto quiser Mas eu te pergunto Quem conhece isso aqui Quem jogou velho Os caras fecharam O The Curly 2 Quando eles lançaram lá Nos primeiros dias Tipo what the fuck velho Mano então assim Eu não compreendo É tipo gado Tá ligado É tipo gado que vira e fala Não mas ela tá diferente Não ela mudou Então é tipo a galera Do The Curly aqui mano Ele está diferente Mas o que mudou gente Nada Eu não vejo um remaster Eu não vejo uma mudança De gameplay fudida É o mesmo jogo cara É o mesmo jogo É a mesma bosta Só que agora você vai ter que jogar Pagar por partida mano Então assim Que audácia dos filhas da puta Ofereceriam o mesmo jogo De 2016 Que foi fechado Que foi um flop Só que agora você tem que pagar Por partida E os preços Mano Se não pagaram antes White Você acha que eles vão pagar Agora por partida Exato Três partidas Seis conto É tipo dois reais por partida Caralho mano O preço tá justo Para de reclamar Nossa justíssimo né Justíssimo Você também pode comprar Dez fichas por três dólares Aí vai dar o que? Mais ou menos uns Doze Quatorze Conto Por aí né Tipo Mano Olha os preços Dessa desgraça E ó Vinte fichas Por cinco dólares Então meu amigo Você vai tá pagando Mais ou menos Vinte e cinco Trinta reais Para jogar Vinte partidas Sendo que por vinte e cinco Conto Trinta conto Você compra um jogo Foda Triple A Da Ubisoft Da Rockstar Numa promoção Tá ligado Da Steam Por exemplo Mano É sério mesmo Que os cara tem audácia De cobrar Vinte partidas Trinta pau Caramba Meu amigo Se o jogo ainda fosse Tipo sei lá O santo graal Do mundo dos games Fosse o melhor Jogo Da história Mas nem é isso mano É a porra do The Cullen Que audácia né Os cara tão de brincadeira Mas ó Pra você que tá achando Isso pesado Não se preocupe viu Eles tão pensando No consumidor E vão lançar Passes online Pra você poder pagar Assim por um período E jogar o quanto Você quiser Olha como eles são bonzinhos Não é White Os caras estão pensando No consumidor Exato Olha só Vai ter passes online Que te oferecem Partidas ilimitadas Por um certo tempo Eu não aguento Ó Você pode pagar Dois dólares Pra poder jogar Sete dias O quanto você quiser Ou Seis dólares Pra jogar Trinta dias Então basicamente Ou você paga Por partida Ou você tem que Pagar por assinatura Então assim Quem pensou Que isso foi Uma boa ideia Honestamente Quem pensa que Não Isso daqui vai ser Uma ideia foda A gente vai vender Pra caralho Será que alguém acha Que vai pagar por isso É que assim A gente tem que pensar Em duas coisas Primeiro É que o jogo Olhando assim Graficamente E tal Não parece muito bom A gente tem Battle Royales Hoje em dia Que estão muito mais em alta Fortnite Warzone Apex Legends Acabou de lançar A quinta temporada Inclusive O The Curling É Curling Ou Curling The Curling Sim Curling The Curling Isso The Curling Isso The Curling Vou falar de novo E inclusive O The Curling Vai lançar Tipo Hoje Quando esse vídeo Tá saindo Esse jogo Vai estar lançando Hoje Aí eu te pergunto Quem vai deixar De jogar Warzone Apex Legends Fortnite Pra jogar The Curling Me explica Ah uma coisa White Já passou da meia noite Vai lançar amanhã Ah é amanhã É 14 Achei que era tipo Tu entendeu né Amanhã É que não era meia noite Vou falar de novo Tudo de novo Puta que pariu O Waze te odeia Fala tudo de novo Vamos lá Enfim galera Quem falou com vocês Foi o Lion White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia E eu te pergunto Quem em sã consciência Olhando isso aqui Olhando as microtransações Olhando o preço Que os caras Estão cobrando por partida Vai dizer em sã consciência Não Vou abandonar Warzone Vou abandonar O Fortnite Apex Legends Quinta temporada Vá merda Vou jogar The Curling Quem cara Ninguém vai pensar nisso Por que Primeiro que você vai ter Que pagar pra jogar aqui Ah não Mas tem a partida Grátis do dia Mano Pelo amor de Deus E os outros games São todos grátis É que nem a gente Conversa que eu e o Lion É um padrão agora O jogo Battle Royale Tem que ser grátis Os caras não podem cobrar Senão não vai ter Engajamento no game É tipo Beleza Você até tem o seu direito De cobrar Mas concorda que Hoje em dia Você pensa em Battle Royale Você pensa em o que? Fortnite Apex Legends Você não pensa em tipo Ah não Vou ter que comprar um jogo Porque por exemplo Jogo de corrida Pra mim já é padrão Ah se eu penso em jogo de corrida Eu vou ter que comprar um Need Eu vou ter que comprar um Forza Mas eu vou ter que gastar O meu dinheiro Para ter acesso Agora Battle Royale Não Battle Royale É um mercado Que já é esperado Que seja gratuito Que nem MOBA Mano você tem Dota 2 Você tem League of Legends Você acha que tipo Dá pra você lançar um MOBA Hoje em dia Que ele é pago Não vai dar bom Vamos pegar um exemplo O COD BO4 É um game que muita gente comprou E mesmo assim O Battle Royale falou Pô Não tinha Não achava a partida direito O pessoal não jogava direito Por quê? Porque o jogo era pago Agora botou o Warzone de graça É um dos mais jogados Tá bombando Exato Então tipo Virou um padrão da idúcia Querendo você ou não A gente até tava fazendo um exemplo Aqui antes Que acho que ilustra bem Se você pega um jogo de corrida Um Forza da Vida E deixa free to play Mano vai ferrar todo mundo Porque se aí Lançar o Need for Speed pago Ela não vai vender Os caras vão jogar Forza Entendeu? Exato Então é basicamente isso Virou um padrão Hoje os caras querem fazer Um modelo de negócio Que já é abusivo pra caramba E sinceramente Não vai funcionar Porque tem muito jogo grátis Aí melhor E é isso cara Eu acho que é só Uma empresa tentando O último suspiro ali Porque já tentaram duas vezes E fracassaram E aí vão fazer Que nem o Fallout 76 da vida Ah é? O nosso jogo falou Pô fracassou Eu prometi que não ia ter Pay to win Brincadeira Vai ter sim Eu vou colocar aqui Vou sugar o máximo Que eu puder de vocês Vou colocar uma assinatura De 600 conto E vamos ver se eu não vou ganhar Diego que esse jogo Fora opada aqui É isso Mano É realmente absurdo A audácia desses caras Tá fora dos limites E eu não preciso nem dizer Que tipo Ninguém Tá corroborando Com o que tá acontecendo aqui Tipo Você vê o trailer Do anúncio de relançamento Do The Call Em 2020 O like e dislike Tá como? Estralando o dislike Mano É tipo 99% De dislikes A galera detonando Eles nos comentários Então assim Quem deu o like É o desenvolvedor do jogo Tenho certeza Foram os desenvolvedores E as suas contas Secundárias A família deles A família deles Mano Na boa Não vai ter um cidadão Que vai apoiar Esse tipo de modelo De negócios Esse jogo Assim como as outras Versões de The Culling Vai flopar Lindamente E isso aqui Só tá servindo Pra passar vergonha Mano Só tá servindo Pra passar vergonha Porque honestamente Acho que nem se GTA Vamos supor que a Rockstar Ele fala Vou lançar o GTA 6 E você vai ter que pagar Por missão Mano Seria a coisa mais Cusona do planeta Ninguém ia bater palmas Ninguém ia aceitar Mas alguém ainda ia pagar Tá ligado A galera ainda ia ter que pagar Por quê? Porque é GTA Você vai ficar sem jogar GTA? Não vai Agora E The Culling mano? Alguém precisa Não porra Você acorda assim de manhã E pensa Porra mano Eu preciso jogar The Culling Eu não suporto Minha vida sem The Culling Mano Ninguém liga pro The Culling Você botar esse tipo de modelo Aí que ninguém liga mesmo Então assim Os caras já estão no fundo do poço Os caras já floparam os jogos E agora Eles tipo Só abriram uma cova Pra enterrar de vez A franquia Acho que mesmo que Outro desenvolvedor venha E relance Refaça The Culling do zero Inicie uma nova franquia De um reboot geral Já manchou Mano Já manchou Então assim Pra mim mano Isso aqui marca o dia Que The Culling Nem nasceu Porque vai lançar amanhã Na dia 14 Nem nasceu E já morreu Ele já nasceu morto É o famoso fetúrio Do The Witcher 3 Tá ligado? Ele já tá tudo errado Mano Um monstrinho Olha eu só sei que eu tô pasmo E eu honestamente quero saber a opinião de vocês Em relação a este absurdo Então O que vocês acham deste modelo de negócios Dos desenvolvedores The Culling O que vocês acham desse jogo E o mais importante Vocês acham que vai falar Opa Sim ou claro Deixa a sua opinião nos comentários E bora debater Sobre mais né Esta audácia Desses filhos das putas No mundo dos games Eu não tô acreditando ainda Eu também não E processa eles Eles estão imitando vocês Olha Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder Nenhuma novidade Enfim galera Quem falou com vocês Foi o Lion White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia E uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais O The Curling É Curling Ou Curling Culling The Curling The Curling The Curling The Curling